Olá, muito boa noite e eu vou esperar aqui uns segundinhos que o Facebook vos notifica que eu já estou aqui em direto, deixem-me ver se já noto aqui alguma coisa, se o som se ouve, vamos cá ver, se alguém já estiver a entrar diga qualquer coisa só para eu ter noção que realmente já está no ar. A mim ainda não apareceu aqui no grupo, vamos ver, só mais um segundinho. Ok, eu penso que agora já está. Olá, boa noite. Então já cá estamos. Então, muito boa noite. Eu não gosto muito de me alongar nesta fase inicial, estar à espera, porque eu penso sempre muito naquelas pessoas que não podem estar em direto e depois quando querem vir ver e ver ouvir e depois veem vídeos de 45 minutos e de uma hora, eu penso sempre muito nessas pessoas e nas crenças que elas têm por trás e então que acabam por já nem ouvir devido ao tempo e à duração do direto. Então, eu vou já, portanto, como comprometido, são 21 e 30 e cá estou eu para vos contar como é que foi aquele dia aberto que eu coloquei, não é? Eu desafiei-vos a vocês me mostrarem, portanto, a convencerem que aquilo que vocês dizem tanta vez de eu não fiz isso, eu não fiz aquilo porque isso não depende de mim. Há quantidade de pessoas que me contactaram e que enviaram mensagens nesse dia, eu queria e fui dizendo pessoalmente, portanto, eu fiquei muito contente pela coragem porque não foram todas as pessoas que já trabalham comigo, portanto, houve bastantes pessoas que estão neste grupo que não me conhecem diretamente, que não trabalharam ainda comigo, que ganharam a coragem e realmente desafiaram-me a justificar-lhes ou ajudar-lhes a encontrar uma solução ou pelo menos para que elas percebessem que realmente havia alguma coisa a fazer naquela situação, naquela meta que elas estavam convencidas de que não podiam fazer nada. Isto é aquilo que acontece a qualquer um de nós. Nós temos um objetivo e normalmente há uma de quatro ou cinco erros e vou muito primeiramente pegar em quatro ou cinco exemplos para que nós vejamos que na verdade eles batem sempre no mesmo, ok? Mudam-se as personagens, mudam-se as situações, mudam-se os momentos, as horas, mas o que está por trás daquilo que nos impede de agir quase, quase sempre vai bater ao mesmo. E é isso que eu queria partilhar hoje aqui convosco, além de que vocês assim também ficam a ver mais ou menos no dia a dia, vou-vos deixar aqui algumas dicas que vos vão fazer pensar e o que é que é isto de pensar? O pensar é que o que nos vai fazer é buscar uma solução e não buscar um problema. Vocês conhecem aquelas pessoas para cada solução que nós arranjamos, elas arranjam um problema? Isto é o que acontece à maioria das pessoas com quem nós convivemos. Ainda acontece isto. Dizem que têm uma situação para resolver, nós tentamos encontrar uma solução e a pessoa arranja um problema para aquela solução. Isto vocês devem estar a conhecer e por onde é que eu queria começar. Eu queria começar sempre que alguém te diz alguma coisa. Tu estás a contar a alguém que não fizeste algo, não é? Eu ainda não... Porque... E dás a tua justificação, não é? E eu vou pegar em casos em concretos do que aconteceu naquele dia. Eu não vou nomear nomes das pessoas pela sua privacidade. As pessoas vão saber que eu estou a falar delas, mas de qualquer maneira, somos 362 pessoas neste grupo, não vai de maneira nenhuma predicar ninguém. Além de que os problemas que aconteceram com estas pessoas, os desafios apresentados por estas pessoas, são de certeza os desafios de muita gente comum, não é? De todos nós. Um deles, por exemplo, eu vou ler aqui porque peguei alguns trechos e usei exatamente as palavras para vocês perceberem a forma como nós normalmente falamos. Então, uma delas dizia assim, Alexandra, eu preciso de ajuda porque eu não posso ir trabalhar, mas eu já estou farta de estar em casa. E ok. E o problema era este. E eu pergunto-lhe, ok, então o que é que tu podes fazer? Não, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada porque eu não posso ir trabalhar. Então, mas o que é que te incomoda? Ok. O que é que te incomoda de estar em casa? Ah, porque me falta a rotina. Falta-me a rotina e falta-me sair. Ok. Então, tu acreditas, a pergunta foi esta, tu acreditas que só indo trabalhar é que tu tens uma rotina? E ela ficou, ok, se calhar não. Então, o que é que tu podes fazer? Ok. Nessa situação, ainda assim, se calhar não podes fazer nada. Acreditas que não podes fazer nada. Mas diz-me, porquê que não podes ir trabalhar? Ah, não posso ir trabalhar porque eu estou de baixa. Ok. Então, tu tens que esperar pelo menos que acabe o período da baixa, certo? Ok. Então, o que é que tu podes fazer até lá para te colocares em movimento? Ah, eu tinha pensado fazer umas formações, mas como estou de baixa, não posso fazer essas formações. Ok? Então, a pessoa voltou a ficar estagnada. Então, espera, então, porquê que tu não podes fazer formações? Ah, porque eu estou a pensar fazer as financiadas e como eu estou a trabalhar, apenas estou de baixa, não posso fazer em horário laboral. Portanto, uma série de problemas. Ok. Então, está-me a fazer parecer que para ti, formação tem que ser presencial e gratuita, não sei. Sim, porque também estou de baixa, logo não tenho dinheiro. Tudo bem. Então, e já experimentaste? O que é que tu já fizeste para saber essas coisas? Ah, não, eu sei que não posso fazer. Então, ou seja, as pessoas arranjam sempre uma desculpa, não é? Uma justificação para. Então, mas já ligaste mesmo para alguém? Já sabeste mesmo, soubeste mesmo as condições? Não. Então, lá andámos e no mesmo dia a própria pessoa foi ao sítio, foi saber, foi telefonar, foi se mexer. Foi se colocar em movimento. Ok? Numa situação que se for preciso, há não sei quantas semanas não fazia nada para lá chegar, porque simplesmente não podia ir trabalhar. Portanto, ela acreditava que a única rotina dela que tinha era o trabalho. A verdade é que nós mulheres, e os homens também, não é? Mas nós, um pouco mais, assumimos esta responsabilidade de que temos o trabalho, temos os filhos, temos todas as formações, temos tantas outras coisas e nós ainda assim temos uma mentalidade virada para que a nossa rotina só existe se for o trabalho. Não tem que saber ser só isso, ou seja, nós temos o quê? Eu aqui na, vocês já perceberam que eu faço muito mais pela física quântica e o que é que existe muito aqui que me ajuda muito? É que nós não temos apenas uma possibilidade, nós temos imensas. Ou seja, nós temos a tendência para generalizar as coisas no sentido de generalizar do género. Tenho uma opção, eu penso nela. Eu quero, para mim a rotina é ir trabalhar. Se me falta isto, eu penso que já não tenho a rotina. Mas não, tu podes fazer 500 mil coisas, outras coisas. Ok, não podes trabalhar, não podes fazer a formação ali naquele sítio que estavas a pensar fazer. Então, olha, online existem montes de cursos gratuitos. Sugeri duas ou três plataformas. A pessoa à tarde já tinha dito, olha, já fui pesquisar aquelas plataformas e efetivamente existem cursos de formação interessantes e gratuitos. Estão a ver que numa conversa a quantidade de coisas que aquela pessoa estava a sabotar sem ter noção? Ela acreditava que, como não podia ir trabalhar, já não podia ter rotina. Então, ao acreditar só nisto, isso era um facto que ela não pode ir trabalhar porque está de baixa. Ok, esse é o facto. Agora, o facto é o que existe. Agora, o que é que nós fazemos com isso? O que é que nós fazemos com os factos que nos acontecem? É que muda tudo. Então, significa que ela só tem essa possibilidade de ir trabalhar às oito, às cinco, às sete, às nove? Só tem essa possibilidade? Não. Ela consegue fazer milhares de coisas. Ela pode se inscrever no ginásio, ela pode ir caminhar a pé, ela pode andar de bicicleta, pode levar filhos, pode não levar filhos, pode... Tanta outra coisa. O importante é colocar-se em movimento. Ok? O que é que ela estava aqui a acreditar? Que não havia mais hipótese nenhuma. Ela não conseguia ver as infinitas possibilidades do que é que era para ela pôr-se em movimento. Só estava focada, ok? Que o movimento, o que é que ela se sentia frustrada? Porque lhe estava a faltar a rotina. Ok? Era uma rotina que ela estava habituada a fazer com o horário do trabalho. Se esse facto mudou, nós também temos que nos adaptar. Então, há a necessidade de criar uma nova rotina. Ok? Não pode ser com o trabalho. Vamos fazer com outra coisa. Vamos estudar, vamos organizar a casa, vamos destralhar a casa, vamos... Se é isso, o pôr-se em movimento, porquê é que o colocar em movimento e a rotina tem que ser só aquilo do ir trabalhar? Então, neste caso aqui, o engraçado é que no próprio dia houve uma movimentação. Saiu de casa, foi-se inscrever em informações, inscreveu-se em sites online. Agradecer, recordado, seja uma quantidade de movimento feito simplesmente porque desbloqueou. percebeu que não havia apenas aquela opção de que, ok, se eu estou de baixa, então eu não posso ir trabalhar, logo não posso fazer mais nada. E agora vocês dizem, pronto, Alessandra, mas isso é óbvio. Não é assim tão óbvio quando nós estamos dentro da situação. Não é assim tão óbvio. Ok? Aqui, o que é que está por trás disto? Está por trás a pessoa realmente só pensar que existe uma possibilidade, apenas uma escolha. Que existe uma opção, que existe apenas um caminho. Outro caso. O que aconteceu? Alessandra, eu ando muito frustrada porque eu queria mudar de casa, mas eu não consigo. E Alessandra começa com perguntas. Até que tu não consegues porquê? Até que eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Ok, então tu acreditas que só podes comprar uma casa quando tiveres o dinheiro para comprar uma casa. Ah, não, não, não é isso. Eu não posso porque as casas são todas muito caras. Ok? Então são todas muito caras. Todas. Todas. Já foste ver, já foste marcar, já foste agendar. Ah, não, agora está numa fase, mas espera, mas já foste ver, já foste marcar, já telefonaste, já agendaste. Ah, não, eu ouvi dizer. Ah. Então nós ouvimos dizer. Nós não nos colocámos em movimento. A história que aconteceu à outra pessoa pode não ser aquilo que acontece contigo. Tu não vais falar com as mesmas pessoas, tu não vais ver as mesmas casas. Os interesses que uma pessoa tem numa casa, os valores que a pessoa tem numa casa, não são os mesmos que tu tens. Ok? O valor até qual tu estás disposta a pagar é teu, é a tua disponibilidade de acordo com a tua vida. O valor que a outra pessoa está disposta a pagar para uma casa é de acordo com a vida dela. Ok? Agora, tu, que precisas de comprar casa, que queres mudar de casa, o que é que tu já fizeste? Ah, eu não posso ir. Quer dizer, eu posso, mas é porque enquanto eu estiver neste trabalho... Ok. Ok. Isto é outra. Eu estou a juntar agora outra pessoa. Portanto, enquanto eu estiver neste trabalho. Ok, mas tu gostas do que faz? Sim, até gosto. Então, tu acreditas que enquanto estiveres neste trabalho, tu não podes comprar casa. E a pessoa fica a pensar. Não, também não pode ser bem assim. Então, o que é que te impede mudar de trabalho? Quando nós começamos a fazer estas questões, nós vamos ver que por trás existem montes de coisas que nós acreditamos e que nem imaginávamos. Nós nunca nos questionamos sobre isto. A ideia de nos colocarmos em movimento é nós fazermos questões a nós próprios até ao momento em que nós percebemos que temos que fazer alguma coisa, que já está nas nossas mãos para fazer alguma coisa. E aqui é que é o difícil, porque nós ficamos sempre, esbarramos na primeira opção que temos, que é eu não posso comprar casa porque eu não tenho dinheiro. Está bem? Então, e tu só vais ter a casa quando tiveres o dinheiro todo? Lamento, mas há muito pouca gente, muito, muito, muito pouca gente que não é assim. Nós não conseguimos fazer assim. Ok? Gostaria eu que todos nós pudéssemos chegar a qualquer lado e comprar a casa e não há problema nenhum. Então, o que é que aqui está inerente um problema, um desafio, um erro, vá, que todos nós fazemos e que nos impede realmente de agir? Porque nós não estabelecemos uma meta, ok? Nós agarramos aquela frase que dissemos, eu não posso comprar casa porque eu não tenho dinheiro e ficamos por aqui. E pronto, então, inconscientemente, enquanto eu não tiver dinheiro, dá a sensação que tu arranjas todas as desculpas. Então, e que tal se nós fizermos, tirarmos os nossos pensamentos, os nossos planos para o papel? E que tal eu começar a escrever quando é que eu quero a casa? Quando é que eu quero comprar essa casa? Eu quero comprar a casa até ao final do ano, tudo bem. Então, e o que é que eu preciso fazer para isso? Então, eu tenho que contactar as agências, eu tenho que procurar, eu tenho que ligar para números, eu tenho que ir ver as casas, eu tenho que negociar valores e eu tenho que ver a minha gestão financeira em casa, eu tenho que ver o que é que eu consigo fazer e o que é que eu não consigo, se eu preciso vender alguma coisa, se eu não preciso vender alguma coisa, se eu tenho fundos, não tenho fundos. Há milhares de coisas que tu podes fazer. Não precisas de agarrar aquela frase, eu não posso comprar casa porque eu não tenho dinheiro, ok? Há sempre, sempre, sempre alguma coisa que tu podes e deves fazer, ok? Neste caso em concreto, o que é que chegámos a descobrir? Ou seja, conversa puxa conversa, portanto, imaginem só, primeiro foi o problema porque não tinha dinheiro, depois foi porque enquanto esteve no trabalho, naquele trabalho não podia mudar, porque, não sei, não podia mudar, enquanto não me saísse daquele trabalho, talvez imaginasse que ganhasse pouco, não sei, não chegámos a essa profundidade, não chegámos a esse tema. Mas depois, o que é que eu cheguei a perceber? Há uma dada altura que percebi que ela ainda vive com os pais ou com as famílias e ela sente uma culpa. Ela sente culpa se eu sair de casa e deixar os pais sozinhos. E você diz, Alessandra, o que é que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque a culpa tem a ver com o sentimento inconsciente. Então, ela, estas pessoas, não é? A maioria de nós, muitas vezes, arranjamos desculpas cá fora para justificar dores que nós temos cá dentro, mas que nos estão inconscientes. Então, como ela acreditava que se saísse de casa era como se estivesse a abandonar os pais, inconscientemente todas as outras desculpas iam ser desculpas, não é? É porque não tem dinheiro, é porque o trabalho não é suficiente, ou que não ganham suficiente, é porque a zona em Pombalo ou Leiria é tudo muito caro, ou seja, todas as desculpas são boas e vão impedir de agir, ok? Quando eu tomo nota, oi, que agora vou fazer publicidade, mas você já sabe, fazer publicidade à empresa. Pronto, quando eu tomo nota, quando eu pego nos papéis, quando eu escrevo, eu quero mudar de casa até uma data. O nosso sonho, o nosso desafio, o nosso objetivo começa a ser real. Então, o que é que eu preciso fazer para o pôr real? Eu preciso dar os passos, e quais são esses passos? Certamente que o não ter dinheiro é uma desculpa, porque tu não tens dinheiro naquele momento e nunca vais ter, não é nunca, mas a maioria de nós não vamos só comprar uma casa quando tivermos dinheiro, ok? Outra situação muito idêntica a esta, só para complementar, foi que queriam construir uma casa. Não construíam uma casa porque não tinham terreno. Ok? Pronto. E ficou aqui. Como não têm terreno, não fazem a casa. Não fazem a casa, continuem em apartamento. E está tudo bem, desde que estivessem bem, que estivessem felizes, que estivessem com alegria, que estivessem com harmonia. O problema está quando vivem frustrados porque não conseguem um determinado objetivo, porque não conseguem chegar a um determinado lugar. Mas não conseguem porquê? Então isto é simples, não tens um terreno, porquê? Bah, porque eu não tenho pais ricos. Mais uma crença. Então, tu acreditas que tu só terás um terreno se forem os teus pais a dar? Será? Será que isso é mesmo verdade? Tu só podes ter uma casa se os teus pais te derem um terreno? Será que não há nada que tu possas fazer? Tens a certeza? E que tal ir à procura de terrenos? E que tal ir ver localizações? E que tal ir saber preços? E que tal fazer um plano? E que tal saber quando é que será possível tu comprares esse terreno? A verdade é que quando... Sabes o que é que te assusta? Quando tu olhas para o todo e tu pensas, começas a fazer estas perguntas a ti mesma e tu vees que se calhar este teu sonho vai demorar 4 ou 5 anos a tornar-se realidade. Então quando nós imaginamos e vemos os nossos objetivos assim a longo prazo, nós assustamos, vemos que nunca mais lá chegamos e então simplesmente nem agimos. Já não vamos fazer. Não vamos fazer porque é muito longe. Mas sabem que uma longa caminhada ela começa com o primeiro passo. Mesmo até a compra do terreno, a ganhar dinheiro para comprar do terreno, depois há toda a parte dos projetos, depois há aquela parte dos orçamentos dos construtores, depois há a aceitação do banco, depois há... Tudo isto é um processo muito moral. A verdade é que se tu não planeares, se tu não colocares, não tirares da tua mente. Se tu não tirares dos teus sonhos, da tua mente, dos teus pensamentos e não os colocares no papel. E se tu não colocares, não fizeres o teu plano e se tu não deres os passos que são necessários, ok? Tu não vais conseguir nem... Ou seja, esse objetivo, grande objetivo, que tu pensavas que mesmo assim que ia demorar 4 ou 5 anos, se tu nunca começares, se tu nunca deres os teus passos, nunca vais lá chegar. Vai passar esses 4 ou 5 anos e tu vais olhar para trás, vais continuar a viver onde estavas a viver, pior, porque podes muito bem estar onde tu estás e estar bem. O problema é que nós estamos bem aonde não estamos, não é? Nós estamos bem com aquilo que não temos. O ser humano é assim, é um ser insatisfeito, ok? Então, nós não damos, naturalmente não damos valor àquilo que nós temos e estamos sempre em busca de mais. E eu vejo isto como um lado positivo, desde que nós consigamos viver em paz, em harmonia com aquilo que nós temos. Agora, se nós realmente todos os dias vivemos frustradas com coisas que nós queremos alcançar, mas que não conseguimos e acreditamos que é porque os outros não fazem, ok? É porque o outro, e agora vem a grande maioria dos casos que me aconteceram, que tem a ver com as expectativas que eu já falei em tantas outras vezes, em tantos outros vídeos, em tantos diretos que tenho feito. As expectativas é aquilo que mais nos causa a frustração. E os casos em concreto, por exemplo, um deles foi, Alexandra, eu queria sentir mais harmonia familiar com os meus filhos e eu não consigo. Eu não consigo porque eu falo para eles e eles parecem que não me ouvem, ok? E isto faz-me sentir angustiada e frustrada. E eu disse assim, então e o que é que tu achas que depende de ti? Não, eu não consigo fazer mais, eu falo com eles, eu faço tudo a minha parte, e eles é que deviam agir, eles é que deviam fazer. Já chega, já estou cansada e ok. A pessoa está frustrada e está angustiada. Pacífico, normal. Então eu pergunto assim, o que é que é para ti viver em harmonia? Sim, porque para mim é de uma forma, para ti é de outra, para outra pessoa é de outra, ok? Ah, viver harmonia é, por exemplo, e dá o exemplo que é o quê? O que é que para ela era estar em harmonia? No entanto, não quer dizer que os filhos entendam da mesma forma, ok? O que é que isto quer dizer? Tem a ver que ela tem uma expectativa e os filhos têm outra, certo? Os filhos, cada um de nós, ok? Neste caso, vou dar o caso dos filhos. Então imagina, imaginamos que temos uma filha já com 10, 10 não, talvez não, mas 15 ou 16 anos, pronto. Nós, pais, assumimos que já é expectável, ok? Que eles já saibam que não é o dia todo a ver televisão, ok? Mas nós não falamos nada, porque nós achamos que o dia todo a ver televisão, que elas têm a obrigação de saber que têm que fazer alguma coisa. E a minha pergunta foi, essa parte já foi informada? Ah, mas não, mas tem que saber. Não, não tem que saber. Tem que saber, a partir do momento que tens a certeza absoluta que tu fizeste a tua parte. Ou seja, tu estás a tentar exigir à outra pessoa que faça algo de acordo com a tua expectativa. Ora, se nós não explicarmos qual é a nossa expectativa, se nós não explicarmos o que é que para nós é importante para que haja harmonia em casa, ok? Se nós não dissermos, olha, eu gosto de chegar a casa e ver que aquilo que nós combinámos, que era para fazer, que foi feito. Isto é importante e é simples, ok? No dia-a-dia, em todas as pessoas que eu ajudo, é uma das coisas que tem sido mais comum quando se tem filhos já maiores, que é as lidas domésticas, ajudar com as coisas, a partir de quando é que eles começam a já ter que assumir a responsabilidade e fazer. Eu, nestas coisas, eu sou muito reta e não é dura. É que é assim. As pessoas, a partir do momento que nós fazemos um plano, e por isso é que eu, quando vou ao workshop e falo nisso, portanto, eu gosto muito de usar as reuniões de família, ok? Nas reuniões de famílias é definido, ok? Uma coisa simples. Nós sentamos, definimos, a dizer assim, olha, temos estas tarefas, estas tarefas são para ser feitas. Esta semana vais fazer tu isto, isto e isto, aquilo, aquilo e aquilo. E definimos isso tudo. Ou seja, isso é do conhecimento de todos, certo? Se é do conhecimento de todos, nós pais, é muito fácil avaliar se aquilo foi cumprido ou se aquilo não foi cumprido, ok? Então, só nos facilita, dá-nos trabalho a montar o esquema, dá-nos trabalho a ter essa comunicação, dá-nos trabalho a falar qual é a nossa expectativa, dá-nos trabalho a criar aquele momento em família. Só que nós ganhamos tanto ou outra coisa e poupamos chatices. Se nós definirmos que naquele dia cada um faz o quê? Se nós chegarmos ao final do dia e aquilo não foi feito? Simples. Nós temos condúrbidas de quê? Cumpriu? Está ok. Não cumpriu? Não está ok. A própria pessoa vai saber, por exemplo, imaginamos que pede assim, oh mãe, posso ir passar o fim de semana à casa da Micaela? Simples. Se isso foi, já sabem que o hábito é assim, se foi estipulado fazer aquelas tarefas todas, a pessoa fez, e vocês perguntam assim, Alexandra, mas isso tem a ver com as recompensas? Se isso foi falado, se a pessoa sabe que havia uma série de condições de troca, não é? Para teres aquilo que tu desejas, para teres aquilo que... Para mim é importante que esta harmonia funcione, ok? Para mim é importante que vocês colaborem nas partilhas das lides domésticas, que vocês façam as vossas câmeras, que vocês estendam a roupa, isso não importa, cada caso é que sabe. Portanto, se isso foi estipulado, se foi pedido, se foi combinado, se foi combinado, se foi acordado entre todos, e há uma parte que falhou, o que é que te custa a ti como pai depois dizer um não, quando a pessoa que falhou está a pedir algo? Entendem? Então, isto aqui tem a ver com as nossas expectativas, e nós, se nós não falarmos, e criarmos uma expectativa daquilo que nós estamos à espera que a outra pessoa faça, ok? Nós vamos sair frustrados, nós depois vamos chegar super irritados, vamos ver que nada foi feito, vamos falar com o petão, nós vamos atacar a pessoa, nós vamos dizer, é inadmissível, e tu não fazes nada, e já tens não sei quantos anos, e eu não tenho bebés, e nós dizemos tudo, porquê? Porque nós depois saímos tudo de acordo com a nossa frustração daquele momento, e vocês dizem, Alessandra, está bem, mas ela e ele já deviam saber que era preciso, está tudo certo, ela devia saber, mas nós, o que é que está nas tuas mãos? O tema de hoje, não é? Eu estava-vos a tentar convencer que não é tudo, portanto, ok, estás frustrada porque os teus filhos não fizeram aquilo que tu pediste, ok? Não fizeram o que estava combinado, então, mas combinaste mesmo ou tu ficaste à espera que ele dissesse, então está ou não está nas tuas mãos? Está nas tuas mãos, tu fazes algo diferente para que funcione, para que corra bem, ok? Então, há que pôr as mãos na massa, há que fazer, porquê? Porque tu depois tens um papelinho à frente, com as tarefas todas, foram feitas ou não foram feitas, a criança, o pré-adolescente, adolescente, faz um convite, mãe, eu preciso de ir, eu quero ir, eu quero comprar, o que é tudo? Tu só lhe mostras, responde-me-te à tua questão. E ela própria vai saber que, o que é que ela deve escolher? Se vai continuar a fazer, a não fazer o que se comprometeu, ou se realmente vai mudar? Nós assim estamos a incutir a responsabilidade, nós assim estamos a incutir o compromisso entre família, a partilha, o saber que nós, para as causas e consequências das coisas, todas as nossas ações têm reações, todas elas, seja uma palavra dita, ok? Que é o caso, nós estamos, se nós não acordarmos as coisas, se nós não informarmos os outros, sobre aquilo que nós estamos com expectativa, o que aconteça? O que é que é expectável? Nós vamos ficar frustrados, porque nós imaginávamos que aquela pessoa ia fazer daquela maneira, e ela não fez, ok? Quando isto acontece, como é que nós vamos falar com essa pessoa? Nós vamos agredir verbalmente? Nós vamos simplesmente, simplesmente, muitas das vezes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos atacar a pessoa. Eu já falei algumas vezes, por exemplo, sempre que nós dizemos o tu, mas tu não disseste, tu não fizeste, tu devias ter feito, e tu é inacreditável. Quando nós fazemos o tu, pensei nisto, sempre que nós dizemos o tu, e nos estamos a dirigir a alguém, aquela pessoa vai interpretar que nós estamos a atacar, ok? E o que é que és tu agora? Estou a fazer essa passagem desta conversa, porque outro dos temas que me abordaram, teve a ver o quê? Teve a ver com falta de comunicação conjugal, ou seja, entre o casal, existe toda uma série de crenças, de que primeiro, nós imaginamos que eles têm que adivinhar aquilo que nós estamos a pensar, ok? É tal e qual como com os filhos, nós achamos que é óbvio, mas é assim, eu sei que estão aqui homens a ouvir, e que vão ouvir, mas para os homens não é óbvio. Há coisas que não é óbvio, não são nem mais burros, nem mais espertos do que nós, não é isso, não é óbvio. Portanto, nunca percam, ninguém perde por falar demais, ok? Mas falar corretamente, falar assertivamente, que é aquilo que, quando fazemos acompanhamento, nós vamos pegar em casos em concreto, nós vamos dizer, olha, acontece muito, não é Alexandre? Eu preciso ter aquela conversa séria, e como é que eu faço? Para quê? Para nós não atacarmos a pessoa, para nós falarmos aquilo que nós sentimos, o que é que nós, para nós aquilo era importante que acontecesse, a outra pessoa vai perceber, sem que sinta, que nós estamos a dizer que ela fez mal. Ok? Ela só não fez de acordo com a nossa expectativa. Ok? Portanto, isto para dizer o quê? Que, voltando ao tema, que muitas das vezes nós deixamos de agir, nós deixamos de, como por exemplo, imaginamos que o objetivo era ter harmonia em casa. Nós achamos que não depende de nós, porque nós imaginamos que as outras pessoas à nossa volta, são obrigadas a fazer aquilo que é óbvio. A questão é que não é óbvio. Ok? São as nossas expectativas, de acordo com aquilo que nós vivemos em casa dos nossos pais, aquilo que nós vimos que aconteceu em casa dos nossos avós, aquilo que nós vemos acontecer à nossa volta. Nós esperamos que as coisas sejam assim. Ok? As outras pessoas têm a realidade delas. Imaginamos os nossos miúdos. Se os nossos forem os únicos que até ajudam nas tarefas domésticas, imagine o que é que eles sentem. Super injusto. Não é? Portanto, é importante que nós partilhamos com os filhos, partilhamos com os maridos, quais são as nossas expectativas, seja com qualquer tema for. Está bem? Portanto, isto é uma das coisas que nos impede de agir. Porque nós... Impede de agir. Porquê? Porque nós achamos que não depende de nós. e mesmo nestas situações, eu vejo as mães muito chateadas, não? Porque eu digo, Alexandra, elas são preguiçosas, elas não fazem, deviam fazer. Eu nem ia dar delas. Eu já fazia isto, eu já mudava fraulas aos meus irmãos. Eu já mudava tudo, eu já fazia tudo e acontecia. Tudo bem. Mas a vontade de te responder, isso foste tu que fizeste. Ok? E eu não estou a defender os miúdos, porque eu sou rigorosa. Eu gosto que eles façam, eu gosto que eles participem. Eu acho importante. Ok? Agora, também acho que nós temos a responsabilidade. e sim, volta aqui, está nas tuas mãos. Tu podes sempre fazer alguma coisa. Temos a responsabilidade de fazer diferente. Temos a responsabilidade de que para que, se não está a funcionar, olha, atenção, tu podes não ter responsabilidade. Achaste que não tens responsabilidade nenhuma e continua como estás. Ok? Então, o teu objetivo de ter a harmonia familiar em casa, então, se calhar cai por água abaixo. Se já está, é impecável. Mas se tu queres melhorar isso, tu tens que, a qualquer, não estejas à espera da ação das outras pessoas. Vê o que é que tu podes fazer. Ser criativa. Pede ajuda. Pede ajuda a alguém que tu saibas. que funciona muito bem. Ok? Que tem harmonia no lar, que tem os filhos que colaboram e tudo. Pede ajuda. Pergunta como é que ela faz isso. Ok? Vai a net ver, pesquisa e põe em prática. Ok? Isto agora, do pôr em prática, está-me a fazer lembrar uma coisa. Muitas vezes perguntam, dizem que não conseguem partilhar as coisas aqui do ser mais consciente. Mas é de propósito. Ou seja, este grupo não é um grupo, além de ser fechado. Ok? A minha intenção com este grupo não é que vocês hajam de forma piloto automático. Vocês já perceberam que aqui é para sermos conscientes. E a minha ideia, tomar a mim, que vocês pegassem cada post que eu faço e vocês o levassem mesmo à vossa consciência. Ok? Se eu fizesse este grupo com partilha, o que é que vocês faziam? Liam na diagonal, partilham. Liam na diagonal, partilham. E pronto. E os outros que façam e que é importante para os outros. A minha pergunta para vocês é, quem é que quer mudar? É os outros? Vocês estão constantemente a querer mudar os outros? Esqueçam. Vocês não conseguimos. Isso tem a ver com as expectativas. Quanto mais nós queremos as expectativas, vamos mudar os outros, maiores são as nossas frustrações. Nós só temos que agir por nós e há sempre alguma coisa que nós precisamos fazer. Nem que seja a forma de falar, nem que seja a forma de pedir. Porque quem já faz isto no dia-a-dia pode dizer que as coisas mudam de um momento para o outro. As pessoas até dizem isto parece que foi mágico. Porquê? Porque eu só disse as palavras certas. E tem algum código. Não tem código. Tem apenas de saber como é que funciona o cérebro da outra pessoa e ao contrário. Nós imaginámos se alguém chegar ao pé de ti e te apontar o dedo, mesmo que não seja fisicamente, e disser pois, mas tu não disseste isto para devias ter feito aquilo. Como é que tu te sentes? A primeira coisa que tu vais fazer é defender-te. Ao defender-te, tu não consegues defender-te sem julgar o outro e buscar logo alguma coisa. Pois, mas tu da outra vez também fizeste isto, também fizeste aquilo. E estamos aqui na bola de neve. Onde é que está a harmonia? Portanto, para quem tem o objetivo de ter mais harmonia em casa, a maioria das coisas, sim, depende de ti. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isto, mas é o que é. E é aquilo que eu tenho mais seguro e no fundo mais bonito. Porque assim, eu adoro quando depende de mim. Porque quando está a depender dos outros, qual é o controle que tu tens sobre as coisas? Nenhum manto. Tu não tens controle sobre as coisas. E então, como é que tu consegues ter a rédea da tua vida se estás à espera que os outros façam? Se estás à espera, eu acho muito giro quando tu perguntas mesmo. Olha, fazes uma pergunta a alguém, alguém diz assim, ah, eu já liguei, mas tu há à espera. Ou eu já não gosto do resto. Tu há à espera? Será mesmo que não há nada que tu possas fazer? Não podes ligar para o outro lado, não podes mandar a carta, não podes enviar o e-mail, não podes... Ok? Isto é aquilo que eu estou sempre a dizer, punham-se em movimento. Em movimento, a vida... Vocês estão a ver aquela metáfora da bicicleta? A vida é como andar de bicicleta. Nós, para andarmos de bicicleta, temos que controlar. E a vida é a mesma coisa. Ok? Quando vocês sentirem na vossa vida, está tudo estagnado. O trabalho não corre bem, a casa não corre bem. Falta movimento, falta energia. Vejam o que é que vocês podem fazer. Outra coisa, um exemplo que também me surgiu, foi, portanto, queriam mudar de trabalho, mas acreditavam que nunca... Pronto, monetariamente não havia mais empresa nenhuma que lhe pagasse, ou mesmo pagava ali. Então, estava insatisfeita, estava tudo, mas não queria mudar. Quer dizer, queria, mas na verdade não queria. Não queria fazer nada por isso. e comecei a fazer perguntas em que... O que é que chegámos à conclusão? As perguntas que eu comecei, tudo bem. Então, mas porquê que não mudas? Ah, porque não há nenhuma empresa agora aqui na zona que me vai fazer pagar este valor. A pessoa ainda nem tentou, não mandou currículos, não mandou nada. Então, chegámos à conclusão que a pessoa tinha uma crença que todas as pessoas que trabalhavam e que tinham uma língua, que sabiam, por exemplo, inglês, que ganhavam mais. E qual era a limitação dessa pessoa? Portanto, como não sabia inglês, acredita que mais nenhuma empresa lhe vai pagar aquilo. E a minha pergunta é, isso é mesmo verdade? Isto é um ponto. Ok, mas se perguntar se isto é verdade ou não, não vai pôr a pessoa em movimento. E eu pergunto, então tudo bem. Tu sabes ou acreditas que se tu tiver se as outras pessoas que sabem inglês que poderiam ganhar mais. Então, o que é que te impede de saber inglês? Ah, eu nunca tive jeito para isso. Nunca tiveste jeito para isso. Então, mas e o que é que tu já fizeste? Ah, porque eu em pequeno nunca tive jeito para línguas. Eu nunca tive jeito para línguas. Então, e será mesmo? Será que não mudou? O que é que tu já fizeste agora na fase adulta que podes tentar? Ah, nada. Então, e se tu tirasses esse pensamento pusestes no papelinho quer dizer, tirar um curso de inglês ter explicações de inglês melhorar o meu inglês Ah, mas eu agora não tenho tempo. Hum, outra crença não tenho tempo? Então, como assim? Afinal, não é assim tão importante mudar de empresa mudar de trabalho. Afinal, não é assim tão importante para ti. Ah, porque para ti tu não estás bem a ver a minha vida. Ah, pois não estou bem a ver a tua. Pois não, de fato eu não estou a ver a tua. Só que o dia tem 24 horas para ti para mim para qualquer um de nós certo? Estas 24 horas és tu que fazes a tua gestão és tu que escolhes as tuas prioridades és tu que escolhes qual é o como é o que é que tu queres fazer nessas 24 horas ok? Então se tu acreditas isto vai em todas as tuas crenças se tu acreditas que não mudas que queres mudar de trabalho não mudas de trabalho porque não tens inglês foi a conclusão que chegámos o que é que te impede ok? de tirar um curso de inglês se não queres tirar um curso de inglês pedir a alguém que tenha umas explicações de inglês ou seja já viram aqui as quantidades de possibilidades que existem? o desafio aqui é façam as perguntas a vocês até ao ponto de saberem que vão pegar num telefone e fazer alguma coisa vão ao site ver escolas de inglês em Pombal escolas de inglês em Leiria escolas de inglês não sei onde online queres online ou presencial? até há curso há montes de vídeos no YouTube gratuitos que te ensinam muito ou seja porque é que estás agarrada a uma ideia que não vais mudar de trabalho porque não te vão pagar mais do que X estão a ver nós bloqueamos com coisas que simplesmente acreditamos naquilo e já está acreditamos naquilo e não fazemos mais nada entendem? mais um exemplo Harmonia falou melhor já passei da casa também comprar casa também já acho muito giro as frases que vocês usam sempre que são crenças e que não vocês não dão conta delas que dizem assim isso foi hoje há sempre um obstáculo na minha vida e vocês dizem isso com mas não estas frases limitam-nos estas frases há sempre um obstáculo na vida se nós acreditarmos que há sempre um obstáculo na nossa vida há coisas que nós nem vamos agir porque nós sabemos se nós formos por ali vai haver um obstáculo se formos por ali vai haver um obstáculo porque nós acreditamos que há sempre um obstáculo na nossa vida o que é que eu vos quero dizer com isto neste neste resumo deste deste direto é que nós temos que questionar tudo aquilo que nós pensamos tudo aquilo que nós dizemos façam mesmo essa pergunta será mesmo verdade? eu não consigo mudar de casa porque não tenho dinheiro está mesmo verdade? não tens dinheiro? ou não ter dinheiro? calma não tens dinheiro para comer não tens dinheiro para te vestir não tens dinheiro para ir trabalhar ok então quais são as soluções? ah então só vais ter casa quando? recebes um euro ou milhões? existem diz queira que sim que ganhas e que partilhas e tudo muito bem mas não estejas limitado apenas àquela frase há sempre alguma coisa que tu podes fazer sempre sempre primeiro tira o teu sonho da cabeça põe no papel põe um prazo põe um programa faz um plano o que é que tu precisas de fazer ok? e depois não estejas sempre dá conta de ti há outra coisa dá conta das tuas próprias fases toma consciência e sempre tu disseres estou à espera de para alerta vermelho para estou à espera de quê? eu estou à espera de quê? e vou fazer alguma coisa cheguem à conclusão do que é que podem fazer vocês têm e conseguem fazer de tempo alguma coisa outra coisa é a palavra mas quando nós estamos a falar em discussão em conversas ok? sempre que vocês ouvirem um mas de alguém ou vosso vocês vão estar a dizer uma crença a seguir fiquem atentas a isso essa crença são aquelas tais frases que nós dizemos por piloto automático mas que nos estão a bloquear são aqueles que nós arranjamos as desculpas e aceitamos aquilo com verdade mas pode não ser verdade há coisas que nem fazem sentido eu às vezes do plano conta de usar frases daquelas que antigas daquelas já nem me lembro agora como é isso mas frases que aquilo não faz sentido na nossa linguagem na nossa realidade agora que não faz sentido mas nós continuamos a dizer nós continuamos a dizer aquilo e a verdade é que não é nosso inconsciente aquilo continua lá a ser como verdade e vai nos limitar de agir ok? outra coisa que também nos limita é nós generalizarmos e vermos tudo como um todo que é o caso da casa nós vermos um projeto grande imaginamos nós comprarmos uma casa e que a precisamos de remodelar ok? pode ser limitativo nós pensarmos que meu Deus o trabalho todo que eu tenho para fazer e nós temos que dividir isto às partes eu lembro-me de uma mãe consciente do primeiro turma que fizemos um trabalho extraordinário em relação a isto que ela olhava para um ela queria mudar de casa mas ela olhava para a casa para onde ela sequestamente queria ir e via montes de coisas a fazer então ela dizia sempre eu não vou mudar porque o meu marido não me ajuda eu não vou mudar porque ninguém me ajuda eu está bem ninguém te ajuda mas não há nada que tu consigas fazer ah não aquilo são coisas pesadas ou seja são coisas pesadas eu andei 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 até que afinal ela conseguiu fazer tudo sozinha e disse olha lá são coisas pesadas como tudo que está lá é assim coisas enormes coisas que tu não consegues é preciso chamar alguém então organizas as coisas chamas alguém para fazer as mudanças nesse dia é para quê? para levar para o lixo? consegues um carmão? ou seja parece-nos sempre porque é que nós acreditamos naquilo que nós dizemos a nós próprios ok? e isso é para o bom e é para o mal porque se eu acreditar que não eu vou pegar e vou fazer nós fazemos ok? nós fazemos e é esta mudança de mindset que nós precisamos de fazer no nosso dia-a-dia deixar de primeiro temos que observar que fazemos isso e que acreditamos nisso ok? mas em relação por exemplo a este caso de uma mãe de uma primeira turma que foi ela quando olhava para tudo o que estava a fazer ela não sei quantos anos é que ela procrastinou aquela mudança 6, 7 anos sem fazer e depois em 3 meses ela mudou e fez tudo eu dizia assim olha nem que seja vais mudar esta tampa da caneta agora vais aqui porque é pensar isto é para o lixo ou é para guardar é para o lixo então vais nem que faz alguma coisa de cada vez significa que ponto tem movimento vai para lá mexe faz sente o que é que tens que fazer e a verdade é que em 3 meses limpou aquilo tudo fez tudo fez tudo que tinha a fazer chamou as pessoas que tinham que fazer aquilo que faltava e mudou é preciso nos colocarmos em movimento e principalmente não acreditar nas coisas que tudo o que dizemos tudo o que dizemos questionem-se a vocês próprias está bem? deixem ver se minha ficada aqui mais alguma coisa ah é relembrar só quando nós imaginamos que temos uma solução essa solução é apenas uma ok? uma existe pensem perguntem-se a vocês próprias mas de que outra forma é que eu podia fazer isto de que outra forma é que eu podia sair sentir isto por exemplo aquela mãe que precisava aquela mulher consciente que eu falei há pouco de uma das que me contactou e que precisava que queria acreditava que para sair da rotina tinha que só ir trabalhar não há tanta outra coisa que pode fazer em casa ajudar outras pessoas mexer em movimento roupas que já não servem doar vender tirar fotos pôr no site são coisas que não têm a ver com a rotina mas que se calhar lhes dá ânimo ok? falta de ideias pesquisem procurem perguntem peçam ajuda ok? mexam-se mexam-se o importante é estar sempre em movimento ok? e outra coisa quando a vossa vida está muito estagnada é isso falta de movimento ok? eu penso que as ideias ficaram muito resumidamente aquilo que nos limita que eu gosto muito que fiquem as ideias muito claras portanto aquilo que nos limita é e agora é muitas vezes o medo ok? e a culpa o medo vai na base de o medo do não ser capaz o medo do que é que as outras pessoas vão achar o que é que as outras pessoas vão pensar ok? e a culpa por exemplo aquela outra mãe que precisava de mudar de casa quer mudar de casa e na verdade ainda não mudou por todas as outras desculpas mas o que está inerente ali no seu inconsciente é a culpa que ela sente ela acredita naquilo provavelmente também não vê nada daquilo e não sente nada daquilo ok? mas ela acredita que que ao virar as que vai virar as costas à mãe ok? e ela sente aquela culpa então medo e culpa perguntem-se a vocês eu sinto culpa sobre isto em que é que eu sinto culpa? porquê? ou então qual é o medo? porquê que eu sinto medo? medo que julguem? medo de o que é que as outras pessoas vão pensar? é aquilo que está por trás de tudo aquilo que nos impede de agir ok? portanto não se esqueçam nós vamos nos pôr em movimento que escrevendo num papel aquilo que nós temos em mente mas que nunca pusemos na prática quando nós transferimos do pensamento para o papel vai ficar vai tornar-se mais real e nós vamos fazer um plano para cumprir e quando fazemos um plano temos de fazer aquilo que tem que ser feito ok? ter muita atenção à palavra do eu estou à espera de sempre que eu digo mas eu estou a dizer algo que vai ser uma crença vai ser uma desculpa ok? então eu vou ter que analisar aquela desculpa e depois fazer a questão mesmo a ti mesma será que isso é mesmo verdade? será que não posso mesmo fazer nada? será que só aquela pessoa é que pode ajudar? quem é que sabe fazer isto melhor? então eu vou contactar ok? mexer-se pôr-se em movimento e outra coisa então é as infinitas possibilidades ou seja não existe só isso que tu estás a fazer isso que tu estás a fazer isso que tu escolheste essa opção que tu escolheste é apenas uma ok? uma existem milhares de outros que tu podes escolher está bem? e era isto portanto como veem para quem tem dificuldades em entender o que é isto de ser o mais consciente há pano para mangas todos nós todos os dias temos situações das quais agimos em piloto automático e é pior ainda é que muitas vezes não agimos ok? e é isto que nos limita o agir de piloto automático nós agimos em movimento ou em movimentos circulares que não saímos dali os anos passam e não saímos dali não fizemos nada de novo não criamos não fizemos nada de novo ok? porque quando agimos em piloto automático e não temos uma direção na nossa naquilo que nós queremos nós vamos parecer andar sempre ali a fazer o mesmo os anos vão passar e nós parece vamos trabalhar viemos para casa os nossos filhos crescem depois entretanto vão para a universidade ficamos sozinhos e não fizemos nada que nos realizámos ok? é preciso ter muita atenção a isso para quem é mais ou menos da minha idade e tem filhos por estas etapas isso vai acontecer é bom que pensem nisso ainda com algum tempo de antecedência para não sentir essa frustração depois de acharem olhar para trás que não fizeram nada está bem? e pronto isto é um pouco daquilo que vai acontecer e que acontece dentro das turmas dentro dos acompanhamentos e eu sou muito chata com as perguntas ou seja cada vez me dizem porque eu estou sempre assim e o que é que isso te faz sentir? e porquê que não consegues fazer nada? e porquê que estás à espera com aquela pessoa? não há ninguém que possa ajudar? tu não podes fazer nada? já telefonaste ok? eu sou um bocadinho chata com isso mas é que porquê? porque eu quero-vos em movimento eu quero que sejam cada vez mais conscientes e que vocês saibam caminhar sozinhos e pronto em relação ao tema está queria só responder aqui publicamente porque me tenho feito muitas perguntas por mail e sendo assim fica esclarecido então é assim segunda-feira vamos iniciar a terceira turma vou ser mais consciente já tenho as pessoas que estão pré-inscritas faltam três ou quatro formalizarem a inscrição porque se elas formalizarem a turma está praticamente completa por isso vejam lá se estiverem com intenções de iniciar segunda-feira entrem em contato comigo embora só vai ficar oficial hoje porque como tive muitas pré-inscrições muitas em relação aos grupos pequenos que eu quero porque eu trabalho individualmente com gosto eu quero mesmo estar próxima e eu não gosto de grupos grandes eu gosto mesmo trabalhar contigo contigo e então se ainda não fizeste a tua inscrição mas estás a pensar nisso antecipa-te porque vão estar abertas até domingo se o número de vagas que eu tenho pensado ficarem abertas mas eu vou comunicando aqui como é que isto vai funcionar? duas aulas por semana à segunda e à sexta ok? às 22 horas sempre ok? todos os dias de manhã vai haver um desafio um vídeo meu a dizer olá bom dia blá blá e tem um desafio tem durante o dia para fazer o desafio é importante que não acumulem porque depois vai-se perder o fim à meada são exercícios simples mas essencialmente vão-te fazer pensar vão-te fazer pensar vão-te fazer vão-te fazer pensar nas tuas coisas naquilo que realmente é importante para ti porque vais dar conta que a maioria das vezes tu andas a tentar resolver problemas lá fora e nunca soubeste responder aquilo para ti ok? é tomar essa consciência ok? depois são quatro semanas mais uma portanto e depois vamos ver como é que desenrola as coisas porque comigo ninguém fica para trás eu tenho pré-definido os temas e como é que vamos desenvolver mas há certas atividades que todas vocês já têm que estar num certo nível equivalente para as coisas funcionarem bem eu sou muito eu gosto de coisas arriscadas não é? como já é tristeira turma eu posso arriscar a dizer que muitas das aulas que eu vou começar a falar eu nem sei o que é que vai acontecer porquê? porque eu gosto muito de lidar com o imprevisto porque a vida lá fora é a vida real e na vida real existem imprevistos todos os dias e é neste momento desses imprevistos que nós vamos resolver que foi o que aconteceu por exemplo na segunda turma nós andámos ali duas, três semanas no meio para resolver imprevistos do que foram acontecendo e está tudo bem isto no fim de bate tudo certo ok? o importante não é chegar para mim o importante não é chegar e despejar a matéria porque não é esse todo o objetivo deste programa e muito menos o objetivo deste grupo do ser mais consciente o meu objetivo não é que vocês cheguem e partilhem coisas e disparem as coisas não, o meu objetivo é um trabalho pessoal vosso é um trabalho que vocês façam essas questões a vocês próprias e principalmente que vocês comecem a fazer essas mudanças por exemplo acho que foi hoje que eu pus um post de silenciar leiam com atenção leiam há muita gente de vocês muitas de vocês fazem uma coisa que eu acho muito interessante vocês fazem um print do post e perguntam-me como é que tu fazes eu adoro adoro estas questões isto é comprometimento isto é de quem quer mudar ok isto é de quem quer mudar e eu estou disposta a pegar e fazer eu respondo logo não sei se há alguém que eu tenha deixado para responder penso que não dentro da minha gestão nunca deixei ninguém sem a resposta continuando do curso isto vai ser mais ou menos assim duas aulas em direto vamos falando todos os dias vai haver um grupo fechado no Facebook penso que vai ser ser mais consciente turma 3 só as pessoas que estão dentro do grupo é que vão ter vão aceder ao que se passa lá dentro e depois agora vou partilhar convosco que nós criámos já um movimento consciente e esse movimento consciente é um grupo onde estão todas as pessoas que passaram por mim esse grupo vamos fazendo eventos para nos mantendo conectadas para nos mantermos ligadas vamos partilhando lá coisas de acordo com a nossa linguagem e sabem aquela sensação que pertencemos a alguma coisa isto está a ser fantástico pronto por isso já sabes no fim de participar nesta turma passas para o movimento consciente e fazes parte também dos eventos presenciais agora estamos um bocadinho limitados com os presenciais mas ficas a saber que a média das 5 pessoas com quem tu mais vives melhora significativamente sabes porquê porque toda a gente vai falar a mesma linguagem toda a gente sabe exatamente o que é que estamos a falar e é muito giro sabermos que podemos falar com outras pessoas que fizeram o mesmo que sentiram bem que transformaram pedir ajuda umas às outras motivar-nos eu costumo dizer isto já é uma comunidade e eu estou muito muito grata a vocês por estarem a querer fazer este trilho e esta caminhada comigo e essencialmente eu sinto que não é comigo é connosco e o connosco todas nós nos ajudamos fazemos os posts partilhamos comentamos quando uma está mais em baixa a outra vai lá e apoia quando vemos como está mais desaparecida vamos lá buscá-la é mesmo aquela expressão comigo ou com este grupo quem passa por mim ninguém fica para trás está bem então pronto qualquer dúvida que vocês tenham eu hoje vou pôr o link aqui da inscrição oficial vai estar até domingo segunda-feira vamos iniciar durante cinco semanas mais ou menos pode ser mais uma menos outra consoante o desenvolvimento do grupo está bem isso eu vou não olho muito os números os dias são certos não é assim que funciona está bem funciona com a parte de cada uma depois a comunicação será muito eu e tu ou seja apesar de estarmos num grupo ok e nas aulas era importante estarmos todas porque a energia aquelas trocas as partilhas é muito divertido torna-se muito interessante porque nós vemos que afinal de contas o nosso problema aquilo que nós temos aquele desafio que nós temos a outra pessoa também tem já ultrapassou na tal altura como é que fizeste ah pá caracas não me lembrei disso estão a ver estas partilhas são muito importantes e pronto é tudo online embora eu estou disponível no telemóvel eu estou disponível nos grupos que vamos criar e é isto fiquem à vontade ah outra coisa isto vai ser na vossa vida real ok na vossa vida real vocês não precisam de partilhar coisas extremamente pessoais quando tiverem mesmo ah vai haver uma sessão individual isto mais ou menos à segunda semana vamos marcar sessões individuais portanto para vocês se ambientarem para verem mais ou menos qual é que é a ideia do como é que vamos funcionar fazemos uma sessão individual para quê porque a partir de ali nós vamos direcionar as coisas a pontos mais específicos dos vossos dilemas dos vossos desafios está bem e é isto ah um conselho depois eu vou dar no primeiro dia mas eu dou já um conselho em relação o que se passou na primeira e na segunda turma vocês nunca nunca se privem de falar comigo ok porque muita gente tem aquele medo vou falar vou incomodar vou chatear não incomodam nada está bem não incomodam nada e há coisitas simples que às vezes vocês dizem uma frase e eu dou logo conta de que olha oh calma olha o que tu estás a dizer vê lá se isso é verdade como é que tu dirias isso de outra forma vai lá repetir vai lá ter essa conversa assertiva com a pessoa vai lá e depois as pessoas contarem olha o Alexandre tu não imaginas como é que a pessoa reagiu pronto é isto que eu gostava de continuar convosco e vocês que estão para entrar vocês vão ver que isto vai ser super giro super dinâmico e vida surpreende-me vai ser a frase mais ouvida daqui para a frente está bem então olha já está a chegar a uma hora eu não queria ultrapassar de facto portanto qualquer dúvida sobre o programa estão à vontade entrem em contato comigo por mensagem vou deixar aqui embaixo o link para a inscrição mesmo está bem e pronto segunda-feira a quem entrar bora lá quem ficar eu vou manter o grupo ativo e vamos continuando a falar eu vou ver se faço na mesma os diretos e é isto uma boa semana para vocês e vamos continuar a ser cada vez mais conscientes está bem uma boa noite para vocês